A gente não tinha nem nada, que a gente morava numa beira de cor, não pagava IPTU, mas agora não, que a gente tem uma casa. Então nós estamos sentindo o orgulho de ter vindo para Campo Grande, estar morando aqui, que nós temos visto a cada dia que passa a evolução e o nível de vida melhorado em Campo Grande. E eu como cidadã sempre me perguntava por que pagar impostos, especialmente por que pagar o IPTU, e muitas vezes questionando, ai como está caro. E eu vejo que é absolutamente necessário pagar o IPTU. Eu amo muito Campo Grande, se eu puder colaborar para essa cidade estar cada vez melhor, eu vou fazer isso. Eu estou muito feliz de morar numa cidade como essa e ter esse privilégio de ser Campo Grande. O programa Cidades Sustentáveis já passou por diversas cidades do território nacional e mundial. Chega Campo Grande trazendo alternativas e cobrando uma postura dos políticos. Na ocasião, os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande estiveram presentes, assinando a carta de compromisso e participando da abertura do Fórum Campo Grande Sustentável. A gente está trabalhando com o conceito de aglutinar pessoas em torno de ideias, em torno de projetos. Esse é o sentido desse encontro, onde a gente debate Campo Grande Sustentável, onde a gente quer discutir quais são as políticas dos pontos de convergência, daquilo que a gente concorda em ideias, é que vão surgir as conversas políticas. Eu pertenço a um grupo político que nós estamos dentro de um processo de maturação e escolha, junto ao PMDB. Eu sou ligado ao prefeito Nelson Trade Filho, ao governador André Putinelli, mas isso não me retira a responsabilidade de discutir Campo Grande com todos os segmentos da cidade e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Rinaldo, a sua candidatura para a Prefeitura de Campo Grande já é dada como certa? Olha, o PSDB, o Diretório Municipal, me escolheu por unanimidade. Nós temos um compromisso em formatar um programa de trabalho que represente e espelha as realidades locais e as vontades da população de Campo Grande. Ela é certa, ela está sendo construída com as demandas que a população está nos trazendo, com o programa Pensando Campo Grande. Estamos buscando agora os aliados, as pessoas que querem estar conosco, que querem discutir um programa sustentável. E isso que nós lançamos hoje aqui mostra que nós estamos preocupados realmente com a cidade. Não é um projeto personalista de pessoas, É um projeto coletivo de reunir, de discutir os problemas de Campo Grande, discutir a sustentabilidade da cidade e a Campo Grande que nós queremos para daqui a 15, 20 anos, que será uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Então ela é certa, estamos à busca dos aliados e mostra a preocupação que nós temos quando nós lançamos um programa Cidade Sustentável, que é para ser discutido através do fórum com toda a população da nossa capital. O PSDB sempre foi um aliado do PMDB. É tido agora como a sua candidatura já uma rivalidade entre os dois partidos? Ou há uma possibilidade ainda de uma união? Não, não é uma rivalidade. Eu acho que ninguém faz aliança eterna. Ajudamos o PMDB nas quatro últimas eleições, mas o partido entende que é o momento de apresentar um projeto próprio, com a nossa marca, com a nossa cara, com as propostas que nós temos. Não é uma questão de rivalidade, não é uma questão, como alguns dizem, o PSDB não tem a tônica de cuspir no prato que comeu. Ajudamos a construir os mandatos que o PMDB conquistou. Foi uma parceria, mas agora é o momento de nós apresentarmos o nosso projeto para a população da capital. Eu acredito que, primeiro, nós estamos construindo um projeto. Um projeto que, independente de quem seja o prefeito, seja assumido de maneira pública. Um projeto que é uma referência do ponto de vista da ocupação das cidades. Hoje, 85% do povo brasileiro vive nas cidades. E essa cidade tem que estar centrada nos pilares básicos de governança, de justiça social, de equidade, de educação para a qualidade de vida e sustentabilidade, transparência. Então, esses marcos devem ser já lançados antes de uma campanha. O que nós estamos resgatando aqui é o papel do partido político, que é fazer política. E não apenas fazer conchavos ou articulações do ponto de vista para o poder. Por que ocupar o poder? Ora, ocupar o poder para beneficiar a população. O objetivo do programa é de sensibilizar, mobilizar e trazer ferramentas para que Campo Grande desenvolva de uma forma econômica, social e ambientalmente sustentável. Olha, o programa Cidades Sustentáveis, ele foi desenvolvido por centenas de organizações da sociedade civil. E o objetivo fundamental dele é apresentar para os candidatos às prefeituras de todo o Brasil, a todos os partidos políticos, uma quebra de paradigma e a construção de um novo paradigma de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento dos municípios. Fazer a coisa diferente, fazer a coisa corretamente, tentando preservar recursos naturais, proteger recursos naturais e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das cidades para que toda a população se beneficie desse novo paradigma de desenvolvimento. Israel Espíndola, para o H News. A sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos partidores políticos.